Galerinha, o vídeo de hoje vai ser sobre pescaria, tá bom? Então, tô aqui com as minhas duas garrafas, gente. Vou fazer com armadilha pra vocês. Vou explicar como eu faço a armadilha, gente. É bem simples. Eu pego uma garrafa, tá bom? Eu costumo pegar a garrafa transparente, que eu acho melhor de visualizar os peixes, né? Quando eu tiver pegado, né? Então, gente, eu meço aí um pouquinho pra cima, né? Como se fosse um dedo e meio, né? Ou dois dedos da boca. Até o corte que eu tô fazendo aí, tá? Então, é um corte bem simples. Furo com a tesoura e depois eu vou só partindo aí a garrafa. E pronto, gente. Aqui eu vou só ajeitar pra não ficar, né? Aquelas fulabazinhas que pode entrar no nosso dedo até cortar o dedo, gente. Então, a gente vai deixar bem lisinha, tá bom? Então, agora o processo é bem simples, gente. É só virar pra dentro, tá? Fazer a espécie de um funil, tá? É pra que serve, gente. As piadas vão entrar por esse buraco aí, né? E não vai conseguir voltar. Porque eu diminuí a passagem, né? E a entrada delas, tá? Então, elas vão conseguir entrar. Mas pra sair, gente, o buraco vai ficar menor pra ela sair. E como elas costumam nadar encostada na parede, então vai ficar difícil. E aqui, gente, vai ser o que eu vou levar. Só a farinha, gente. A peneira e uma faca, tá? Nada demais. E os tubos. Pronto, já tá feito nosso kit aqui de pesca, né, gente? Então, é só a gente torcer pra pegar alguns peixes, tá bom? Então, é isso, gente. Agora vamos pra pescaria. E fala, galerinha. Bom, gente, já chegamos aqui no rio, tá bom? Demorou um pouquinho, mas a gente chegou. A gente tá olhando aqui, gente, um canto melhor pra gente pescar. A gente tá vendo aqui se... Olha o canto que tem, né? Nosso objetivo aqui é pegar a piaba, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu já vi aqui que aqui tem uns gups, gente, selvagens. Vou botar aqui e mostrar pra vocês. Pra vocês verem, tá bom? Tem uns gups aqui selvagens. Aí a gente vai colocar aqui os tubos pra ver se a gente pega alguma coisa. E, ó, gente, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? Na minha câmera não é muito boa. Tá aí, ó. Tem alguns gups aí, gente, selvagem, né? Conhecido mais como lebiste, tá bom? Eu não vi ainda se tem piaba aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar umas garrafinhas aqui pra ver se a gente pega alguma piaba, tá bom? Mas eu tô vendo aqui, gente, que tem muito gup, gente. Muito gup mesmo. Olha o tanto de gup aí, ó. Tem muito gup, cara. Muito gup grande. Vamos ver. Olha, eu trouxe ali. Tem uma vasilha ali. Tem um gup ali que eu tô vendo ali macho. Que é muito bonito. Ah, vi que ele é um pouco amarelo. Vou ver se eu consigo pegar ele, tá? E no final desse vídeo aqui, gente, só pega alguma coisa. Tá? De novidade que eu trouxe ali no depósito. Eu vou estar mostrando pra vocês. Tá bom? Então, aqui é o canto que a gente tá. Uma lagoazinha bem pequena. Não é tão grande. E a gente vai colocar aqui os tubos pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Tá bom? Caso a gente não pegue alguma coisa aqui, gente, a gente vai... E vai pra outro canto. E bom, gente. Já tô aqui com a garrafa preparada. Não é só coloquei a farinha aqui dentro, gente. Não tem segredo, não. E eu agora vou entrar ali dentro. Tomara que eu não... Que eu não caia aqui dentro, a armaria. Se vocês estiverem vendo esse vídeo aí, é porque eu não caí, né? Eu vou colocar mais ou menos aqui, gente. Eu deixo a água entrar. Um pouquinho, ó. Não deixo encher de água pra ficar... Um vácuo, tá bom? Pra ela não descer. Então, só vira aqui, ó. Pronto. Ali vai ficar a farinha. Só esperar. Tá? Se vai pegar ou não. Então, eu vou ficar aqui afastado. O tubo tá lá. Tá? Eu vou aqui fechar aqui o vídeo. Dar um corte, né? Depois eu vou botar... Mais garrafas ali no ponto de estratégia. Pra gente pegar alguma coisa. Tá bom? Bom, gente. Já passou aqui uns... Uns cinco minutos por aí. Eu vi alguma coisa mexendo aqui. Eu vou dar uma olhada. Pra ele se pegou. Peguei nada, gente. Eu vou colocar em outro canto, tá bom? Pra ver se eu consigo pegar. Bom, gente. Deu ruim a pescaria aqui, tá? A gente vai mudar pra outro canto. A gente vai colocar em outro canto. Porque aqui não tá bom, gente. Tem umas piabas aqui, mas... Pra cair não. Pra dizer que a gente não pegou. A gente pegou só uma. Tá? Então... Esse espaço aqui ela não tem como pegar. A gente vai dar um espaço ali menor. Pra gente conseguir pegar alguns. Olha só, gente. Já mudou de canto. E eu vi que eu já peguei aqui algumas. Olha aí. Tocinha. Né? Mas eu vou tá aí colocando aí mais. Vamos ver aqui o tanto de piabas que eu vou conseguir pegar. E eu vou aproveitar, gente. Ali na frente tem uns aguapé. Tá? Então eu vou... Pegar alguns aguapé pra me levar. Tá bom? Pra minha criação. E olha só, gente. Chega a pula, gente. Olha lá. Espero que eu esteja pegando aí mais. Tá meio claro aqui, mas... Parece que pegou muito, né, gente? Eita, gente. Cai dá certo. Tem várias espécies diferentes, gente. Piaba aqui. Eu vi umas compridazinhas. Vocês podem ver aí lá em cima. Tem algumas aí do rabo vermelho. Né? Algumas dessas piabas aqui, gente. Eu vou ver se eu levo pro terreno. E a maioria é pra farofa mesmo. Hehe. 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 E aí? Olha só gente Acabei de colocar Vocês viram aí Mesmo de 30 segundos Já está cheio De novo Aqui é o rio É um rio pequeno Só que fosse aqui Uma água parada Que ficou aqui Geralmente Esse rio aqui Cobre essa região aqui todinha Mas como A água aqui está um pouco escassa Então está só essa barroca aqui Minha motinha ali Quando está cheio Isso aqui fica todo cheio Um dia aqui quando estiver cheio Gente eu vou gravar um vídeo aqui para vocês verem Tá Tchau Tchau Tá começando a dar fraco já, gente que elas já estão começando a se encher, né, como eu estou alimentando elas aqui frequentemente, então já está começando a dar mais fraco, gente, mas já peguei a quantidadezinha razoável, já dá uma farofa já. Essas aqui, gente, vai ser as piabas que eu vou levar lá para o terreno do meu pai, tá, vou botar lá no barreiro lá, para elas se reproduzirem, né, gente. E piaba, gente, elas reproduzem muito ligeiro, logo logo elas já vão estar desolvando, enchendo lá o barreiro, tá bom? Não sei como é que eu vou levar esse tubo aqui, gente, mas já dá certo. E é isso, pessoal, vou ficar aqui por aqui, não estou afim de passar aqui o dia nesse rio, não. É, eu peguei poucas piabas, gente, eu vim mais pela minha mãe, que ela, quem curte muito piaba, eu não curto muito, não. Gente, depois eu vou gravar, tá, vou tirar um dia aqui para mim vir de novo, tá, se vocês curtirem esse vídeo, eu posso estar voltando aqui, gente, e gravar, estar pegando alimento vivo, tá bom? Como aqui é um rio, gente, tem muito alimento vivo aqui, com certeza, tá. Geralmente, gente, os alimentos vivos ficam na beira do rio, tá bom? A gente nunca fica lá no meio, não. Porque a população de peixe está mais ali, encontrada ali no meio, né, gente? Então, se o alimento vivo ficar ali, não vão se procurar, não. Então, os alimentos vivos ficam mais, assim, nas beiras, tá, de lago, lagoa aí, com vocês. As plantas, gente, elas estão lá ali, gente, ó, no outro lado. Mas eu vejo que não vale a pena pegar, gente, tá? Então, não vale a pena a gente pegar, esse trabalho de bater ali, né? Mas, se vocês quiserem, eu posso estar gravando um vídeo, tá? Procurando só, é, só indo atrás de plantas aquáticas, gente. Aqui na minha cidade tem muito, tá? Não tem só aqui, tem em outros cantos. Então, se vocês quiserem, eu posso estar gravando para vocês, tá? Então, é, gente, eu vou ficar por aqui, tá? Se vocês curtirem esse vídeo, gente, se vocês quiserem, eu posso estar gravando mais vídeos assim, fora de casa, caçando alimento vivo, caçando peixes, tá? Então, é isso, galerinha, valeu, fui! E, bom, gente, tá aqui as piabas, tá? Ou lambari, né? Como algumas outras regiões a gente chama, tá? Aqui a gente chama de piaba, gente. Então, ela tá aqui, gente. Eu vou deixá-la aqui, gente, em quarentena, tá bom? Aqui na minha criação, vou alimentar elas, vou ver como é que elas estão, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é trocar, né, a água delas, tá bom? Porque, como vocês podem ver aí, tá totalmente com a cor diferente da minha água, né? Ela, como é água lá de rio, então é água barrosa, né? Então, eu vou trocar essa água, né? A primeira coisa que eu vou fazer é trocar a água delas. E depois eu vou tratar ela, gente, com oxigênio, tá bom? Então, vocês aguardem, gente. Tem um sistema aqui de oxigenação totalmente caseira e sem uso de motor, tá bom? Então, vocês aguardem que eu vou... vocês vão ver, tá bom? Então, gente, já troquei a água dos lambaris, né? Vocês podem ver a diferença da cor da água, né, do jeito que tava. E agora, eu percebi que tem alguns lambaris aí diferentes, gente. Você vê esses aí, ó. Ele é um pouco compridozinho, né? Mais transparente. E tem outros aí que são maiorzinhos, mais arredondados. Tem outros aí que são mais achatados. Tem outros aí que são mais compridinhos, né, gente? Porque tem vários tipos de lambaris, tá? Tem lambaris rosa, tem lambaris vermelho, tem lambari amarelo, tá? Então, não é o lambari todo amarelo, gente. É a caudazinha dele, que é amarelo, né? Vocês podem ver aí que tem alguns lambarins aí amarelinhos, tá? Então, gente, o que eu vou fazer com esses lambaris aqui é colocar na oxigenação. Porque como eles estão um pouco cansados, então vai ser muito bom pra eles, gente. E o sistema que eu vou usar aqui, gente, vai ser um sistema, gente, totalmente caseiro. Que eu mesmo desenvolvi, tá bom? Então, vou pegar aqui, gente, os meus lambaris, né? Colocar aqui nesse recipiente de água mineral. Se não me engano, é 20 litros aí, né? Então, tô colocando aqui, gente. Tive que colocar meu pé lá embaixo, né? Mas deu certo. Gravando e colocando aqui fica difícil, mas... Deu certo, gente. E aqui estão os meus lambaris, né? Então, dá pra notar, gente, que eles estão um pouco moles. Porque o espaço era pequeno. Para o tanto que tinha, né? E outra também, que é a qualidade d'água, né? Que não tava muito legal. Que tinha farinha lá dentro, né? Enfim. Então, eles estão um pouco moles, gente. Então, tô injetando aqui oxigênio, gente. E esse aqui, gente, é o sistema que eu tô usando, gente. Esse sistema aqui, gente, foi eu mesmo que desenvolvi. Já tá com muitos meses já que eu desenvolvi esse sistema. Mas eu não trouxe ainda aqui pro canal, gente. E eu sei que vocês vão querer, né? Quem é que não quer? Quem nunca pesquisou aí, né, gente? Sistema de oxigenação sem motor. Então, gente, conforme essas minhas pesquisas, gente, né? Com esse sistema, eu desenvolvi esse sistema, gente. Que ele funciona somente por pressão. Então, é um sistema que só precisa de uma mangueira, gente. E água e só isso, tá? Que eu vou estar mostrando em outro vídeo, tá bom? Que eu sei que vocês vão querer, tá? Então, deixa o like, gente. Comenta pra mim ver se vocês realmente vai querer, tá bom? Então, é isso, gente. Esse aqui é o meu sistema. Eu mesmo batizei, né? Ele, eu dei um nome pra ele que eu não vou dizer nesse vídeo. Vou dizer em outro vídeo, tá bom? Vou estar trazendo pra vocês. E é isso, gente. Agora aqui, gente, é só deixar aqui mais ou menos aqui uma hora. Eles aqui nessa oxigenação aqui. Pra eles voltarem, né? O normal. E depois, gente, eu vou estar alimentando eles, tá bom? Como eu trouxe ele hoje, gente. Ele vai comer lá pro segundo dia, tá bom? Porque eles estão estressados. Enfim, água nova. Então, primeiro aqui eu vou dar só um oxigêniozinho pra eles, né? Porque eles estão um pouco aí tontos, né? E agora eles vão melhorar bastante, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo de hoje tá. Valeu. Fui!